Donniei soltou cartinhas Pro aí no EA Sports FC. Essas aqui ó, a gente já tirou a primeira aqui, manos. Tá aí ó, FC Pro ao vivo. Então vamos tentar caçá-las. A primeira aqui foi tenso, né? Que veio com o Rooney, a Smith e o Neymar e o Saka. Mas vamos ver quantas que a gente consegue dessas cartinhas aí no nosso time. Vamos ver se a gente consegue várias delas. Ou mais de uma, pelo menos. Aqui no ataque, vou pegar esse maluco aqui, né? E também tentar fazer um time divertido, um time bom. Esse ralo 94 a gente já testou e ele é brabíssimo. Rapaziada, vai deixando o likezão aí pra dar aquela força, hein? Vamos lá, meio campo ofensivo então. Temos mais um Deliali, hein? Fizeram uma cartinha especial pro Deliali, é mole? Tá maluco, velho. Bom, e aqui mostra como ele pode melhorar, né? Ele vai ganhar alguns pontos se algumas coisas acontecerem, tá descrito ali. Beleza, vamos pegar mais um deles. Deliali, né? Não são cartinhas tão boas assim, tão apelonas, mas elas podem melhorar. Já no meio campo central, a gente tem aqui essa que é braba, hein, filho? A Grace aqui pede licença pra mandar no nosso meio campo. E ela tem aqui um Playstyle Plus de incansável, né? Brabíssimo, mano. 89 de classificação geral. E olha, Debruninho, hein? Que time, velho. Meio campo forte. Vamos lá pra zaga. Por enquanto, a gente tá com um time bem bom. Tô curtindo. Tupa Mecano aqui, 85. Poderia vir mais uns icons aí, né? Poderia. Aqui a gente vai pegar essa zagueira aqui dos Estados Unidos. E na lateral esquerda, vamos com o Mendy. Vai ser o Mendy que ele é rápido, que ele é brabo. E na direita, o que é do Niemandar? Opa! A iconzinho. Rapaz, olha essa cartinha do Carvajal, mano. É aquela talento triplo, né? Do evento semana passada. Então vamos de Zanetti. E no gol, simplesmente, temos o Sommer, que vai ser o nosso titular. Um time aí legal, com várias cartas boas, né? Não tinha nenhuma cartinha ruim, praticamente. Vamos ver se o banco de reserva vai continuar assim. Que isso? Olha o Ter Stegen, mano. O Ter Stegen toma. Então aqui no gol. 90 de classificação geral. Ah, aqui já deu aquela caidinha, mas nem foi tão ruim, né? Tem o Baldé, mas a gente tá com o Mendy. Tudo bem que o Baldé me daria mais entrosamento. Eu vou deixar até o Baldé por enquanto. Tô de cara porque tá vindo muito jogador bom, né? Uma sequência muito forte ali. E tem essas novas cartinhas dos prós. Será que vai vir mais? Será que vai vir mais delas? Deixa eu pegar o carrasco. Eu queria um zagueiro melhor. Ou uma zagueira, né? Uh! Uh! A melhor do mundo apareceu! Meu Pai Amado também é brabo. A melhor do mundo essa. Que isso, velho? Tem o Bruno Fernandes. Tá, vamos botar ela aqui no time, cara. Nossa, a miuca central aqui vai ficar poderosa. 91, 91, 89. Talvez um atacante melhor pra botar do lado do Haaland também seria interessante. Harry Kane. Que time, velho? Que time? Esse maluco é brabo, tá? Já testei com vocês. Mas vamos pegar o Harry Kane. O problema é que ele não é tão rápido, né? Deixa eu ver. Ele tem um Playstyle Plus aqui de pombos sem asas. 92 a cartinha dele. Qual é o evento desse aqui? Já nem lembro. O Vanguardista. Cara, o time tá brabo demais. O time tá brabo. É aparecer aí dois zagueirinhos. Um zagueirinho melhor. Temos agora essa jogadora e outros jogadores aqui. Vou pegar ela, porque seu cabelo está estiloso. 84. Vamos com maior overall. Eu acho que a zaga a gente vai sobrar. Seria muito interessante um zagueiro melhor. Ou uma zagueira melhor pra gente elevar o nível da nossa zaga. Mas eu acho que não vai rolar. Temos o Kalulu, né? O Kalulu é brabo até. Apesar de ter menos overall, né? Ele é brabo, olha. Ele ganha muita coisa dessa jogadora. Só perde ali na defesa e no físico, que é o mais importante pra zagueira. Mas enfim. Nas últimas cartas, mais cara brabo apareceu. Mané. Olha que cartinha doida do Mané. E joga de meio campo esquerdo e atacante também. Vamos trazer ele pro time. Cara, veio um monte dessas cartinhas de pró, hein? Um monte. Um monte mesmo. E finalizamos 79 aqui com raspador. Eu vou com o Kalulu na zaga mesmo, só por conta do entrosamento. Mas esse é o nosso time. Então a gente tem várias cartinhas pra testar aqui da hora. Vamos pegar esse treinador, nos deu um pontinho de entrosamento. E aí tá o nosso time, hein? Olha, dá pra sonhar já com 90 de classificação. Deu 88 esse time aqui. Tinha uns icons ali que eu não peguei, né? O Lunen ia ajudar mais. A Smith também. Mas vamos pro jogo pra ver qual vai ser desse time com as cartinhas pró que lançaram agora. O cara tá com quatro icons. Que isso. Rapaz, Jairzinho já veio pra cima. Boa, fala do Kalulu. Boa bola, Bruno Fernandes. Boa. Levanta aí, vamos pro jogo. Boa bola. Rapaz, que golaço. Que golaço do Bullet. Matou no peito ali. Olha lá, olha lá. Tipo, o Pamecano passou perdido. E depois ele buscou a bola lá e fez um golaço. Olha o Haaland. Toma então, toma então. 1x1, tudo igual. Tudo igual. O Haalandinho já empatou. Vai, 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 vai. Harry Kane, 2x1. Pombo sem asas fazendo diferença. Já vem o time de novo. Ah, que passo foi esse, mano. Era do Harry Kane a bola. Só tirar daí. Opa. O juiz não deu falta não. Tá maluco. O Zanetti. O Zanetti. Boa Haaland. Arrancada do Haaland. Cruzou. Toma um gol de bike então, mano. Que isso. Que absurdo. A melhor do mundo. Respeita. Respeita ela. Cara, olha isso, mano. Foi buscar uma bike nervosa. Depois a gente tem que ver se ficou de novo. O cara não tava jogando, é isso? Tentei brincar um pouquinho com ele agora. Harry Kane deu uma giradinha. Já é por pô, né? Perigoso, hein? Roberto Carlos. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pior é que a gente deu o bote, né? Mas o Golitão conseguiu finalizar ainda assim, porque é o Golitão. É brabo. Não tem jeito. Se liga, ele vai receber. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó, o Palmecano foi... Era pra ter funcionado o bote, né? Porque o jogo não quis que funcionasse. A gente foi dar o bote certinho. Jogadaça. Pegou o Courtois. Descanteio. O Harry Kane. Vamos. 4x2. Harry Kane e Raul não tão jogando muito. Perigo. Nossa, vamos tomar mais um. Perdeu. Zanetti ganhando o Roberto Carlos na força. Roberto Carlos recuperou. Escanteio mais atrás. Olha o Haaland levando o time todo do cara. Ai, mano, faltou um gol. Vamos fazer o seguinte, hein? Dele Alli já foi testado, já teve sua chance. Vai sair, vai entrar o manézinho. Vai embora, vai embora. Que bola, hein? Ó, o Harry Kane. Caramba, ele chuta muito, mano. Que isso? 5x2. Que cartinha absurda. Boa jogada. Passa lá, passa lá. Ah, errei. É o Messi. Fala do Caruru agora. Monstro. Foi jogado, hein? Só o manézinho. Ai, adiantou demais. Boa bola, boa bola, boa bola. Devolve. Nossa, o passo foi ruim ali. Desarme da moral, sem cometer o pênalti de Maranhão. Mané. Manézinho. O que se faz desse é um golaço? Boa jogada. Ai, não era aí atrás, não. Deu certo. Boa bola. Driblou. 6x2. De novo, uma brecha aqui. Alô. Pra fora. Inacreditável. Ó, o Haaland. Agora bateu. Fortuá pegou. Haaland. Haaland. Pegou o Fortuá de novo. Ó, o Harry Kane. O que é isso? Perdeu, mano. Perdeu. Ó, o Harry Kane de novo. Cara, esse powershot de PlayStyle Plus é simplesmente muito apelão. Tipo, muito. Que isso, velho? De novo ele. Pegou agora o Fortuá. Descantei. Acabou 7x2. A gente meteu o golaço pra caramba. E o pombo sem asas é muito apelão. Que isso. Bom, é isso. Testamos as cartinhas pro que saíram aí. Ok, boas. Elas podem melhorar, se eu não me engano. Então a gente tem que dar um tempo ainda pra ver se elas vão ficar mais apelonas. Mas essa cartinha do Harry Kane, amigo, tá maluco, hein? Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.